Essa situação pode acontecer com você. Mantenha-se a uma distância segura de carros longos, como ônibus, caminhões e carretas. E você, condutor, atenção redobrada no retrovisor. Mantê-los sempre regulados e, no momento da conversão, toda a atenção a eles. Pois a falta de atenção no espelho retrovisor pode ocasionar um acidente. Aparentemente, o caminho do caminhão parece estar livre. Porém, nós posicionamos algumas motos ao redor do caminhão para demonstrar uma situação que pode pegar o condutor de surpresa caso ele permaneça em pontos cegos de veículos longos. Nessa situação, quando o motorista do caminhão der a primeira arrancada, ele não tem visibilidade do veículo que está na frente do caminhão. Já nessa outra situação, quando o caminhão for realizar uma curva ou uma simples conversão, o veículo que vem ao lado do caminhão pode ter seu caminho bloqueado de maneira perigosa e, assim, causar um acidente fatal. Aproximadamente 20% das ocorrências que dão entrada no hospital de trauma de Campina Grande são ocorrências com motos. Ocorrências como essas, entre caminhão e moto, devido aos pontos cegos, pouca visibilidade que os motoristas têm no caminhão. Evite ocorrências graves. Evite mortes evitáveis. Uma dica importante é observar se você consegue enxergar o rosto do motorista pelo retrovisor do caminhão. Assim, consequentemente, o motorista também poderá ver o seu veículo. E por isso que é importante você manter uma distância segura de veículos longos e, assim, perceber com antecedência a intenção do motorista para evitar acidentes. Em caso de emergência, ligue 193. E aí